Tá reto em reto Bom gente, eu cumpri com a minha palavra Quando eu disse Que não estranhasse Que em até duas horas É verdade Não é? Tá vendo aqui uma prova viva Carol aqui é de prova Eu disse a ela Hoje pela manhã, falei pros pais dela Eu disse, não se surpreenda Se em duas ou três horas Não é de duas, não é questão de horas Ela já estará dirigindo Aqui na Mascarenha de Moraes Fazer um retorno lá em cima do viaduto E isso aí O que eu falo, eu cumpro Cumpra ou não cumpra? Cumpre Tá vendo gente? Então esses relatos E esses vídeos É pra você contratar o meu serviço Com total segurança E foi o que aconteceu com o Carol Não é Carol? Exatamente Podem acreditar Tá vendo a felicidade de Carol Como ela tá Dirigindo de boa Agora que você tá dirigindo Destravada Você agora Só precisa ser exercitando isso Isso aqui é só exercício agora A gente vai passar o rei Agora só exercitando isso O destrave é assim É mais rápido Do que É fácil de máquina Parece basicamente um milagre Tá vendo? Quem conhece a pessoa No caso tua mãe As pessoas que Com as amigas Com as primas Vamos preparando as primas Vamos preparar as primas agora Pra mim Tem as primas Tá devagarzinho agora Que aí Estão observando lá na frente Então Tá aqui mais uma prova Mais um vídeo Que vai subir Pra vocês aí Que estão aí Acompanhando Né? Esse trabalho Né? Qual é o meu diferencial O método Certo? E eu falo sempre O consultor automobilístico É o cara que sabe tudo E temos resposta Eu tenho a resposta Pra tudo Tudo Que você precisa Pra você dirigir E quando eu aplico o método Através desse coach Eu garanto a você Que em Em 24 horas Tu já está dirigindo Eu digo 24 horas Já quando vão assustar Porque se eu disser Que é em horas Aí o pessoal é um doido O pessoal não vai acreditar Que isso vai acontecer Eu digo em até 24 horas Mas é bem antes Correto Corretíssimo Tá comprovado agora Mais uma Comprovando aqui Né? É A eficiência